Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é ilustrações e arqueologia. Hoje, aqui no nosso canal, nós estamos visitando o Museu de Jaú. E o arqueólogo Fábio Grossi, que é o diretor aqui do museu, tem uma importante parceria com ilustradores aqui da região para fazer várias ações no museu. Algumas são exposições temporárias, outras são ilustrações para exposição de longa duração e outros projetos, como oficina de quadrinhos. E agora o Fábio vai explicar para nós um pouquinho sobre essa parceria, de onde surgiu a ideia, quem são os ilustradores, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. É exatamente isso, Cris. A gente concebe o museu aqui como uma forma de expressar e representar a comunidade. E a gente pensou na questão dos ilustradores, nessa ideia de ser didáticos. Na parte aqui da arqueologia, como a gente comentou outro dia, é um recurso muito bom. E a gente pensou em usar a ilustração para chegar em todas as idades, desde a criança até o adulto. Então, o que a gente pode ver é a ilustração do Daniel Batista, que compõe o coletivo Luminar de Bauru, que são ilustradores e designers da Unesp de Bauru, que fizeram a parceria com a gente. Eles são ilustradores de grande competência e também trabalham com a temática indígena, nesse caso. Isso que é interessante. Eles pesquisam. Não é meramente um trabalho artístico. É um trabalho artístico associado com pesquisa científica. Então, nesse caso aqui, que a gente representa basicamente nessa exposição, na parte indígena, aqui no Museu de Jaú, a gente fala sobre o grupo caingangue, do tronco G, e o grupo guarani, do tronco Tupi. Certo? E aqui o Daniel representou de uma forma muito interessante, no estilo dele, que é de HQ, o deus Nyanderu, guarani, e o seu irmão Sharian. E aqui é interessante ressaltar, na cosmologia, na religião guarani, Nyanderu, quando ele se expressa e aparece pela primeira vez na Terra, entre os humanos, ele aparece na forma de coruja. E ele expressou isso aqui. Se vocês repararem, ele representa, passa a ideia de uma coruja. E o irmão Sharian, da mesma forma, quando ele se expressou a primeira vez na Terra, ele fez isso em forma de um servídio, de um veado. Então, aqui vocês podem perceber os traços também, que eles tentam passar essa ideia. E aqui vocês podem ver também o grafismo, a pintura corporal do Nyanderu, que foi pesquisado também, esses grafismos, os grafismos guarani, esse especificamente, ele é para representar a divindade guarani. Então, isso mostra que foi pesquisado essa ilustração. E ela tem um visual super moderno, uma linguagem moderna, que as crianças, quando vêm aqui, se sentem super atraídas, e elas vêm as cores, o traço, atraem elas, e aí, através disso, elas vêm e conhecem o mito guarani. Nesse painel, a gente está sendo representado aqui um mito caingangue. Aqui já é um outro ilustrador, que é o Gustavo, do Coletivo Luminar. E, diferente do Daniel, que vocês viram agora, que teve uma linguagem mais infantil de HQ, aqui já é uma linguagem visual mais jovem, né? Por assim dizer. Essa proposta, se vocês repararem, é muito parecida com a proposta que a gente vê em HQ hoje, quando fala dos heróis da Marvel, da DC. Então, isso sim, é uma linguagem atrativa para a juventude. E até para os adultos. Eu mesmo gosto demais de HQ. E qual a devolutiva dos jovens, quando vêm no museu e olham, assim, e veem que não é um Marvel ou um DC? Nossa, indígena! Tem esse impacto? Tem. Sim, simpático. A gente repara muito nessa reação do público. E é interessante que a gente vê que cumpriu o papel. Porque nessa história eurocêntrica que a gente aprendeu, houve o que a gente chama epistemicídio, diminuir a história desses povos, tanto indígenas quanto os africanos. E aqui a gente está ressaltando com os traços culturais nossos, de uma Marvel, assim como pinta um super-herói, os nossos indígenas, os brasileiros. Então, quando eles vêm, há essa reação de nossa, que legal! Esse é o Caingang? Está da hora, hein? Olha só o cara! Não é só aquele que a gente aprendeu na apostilinha, com a tanguinha, com a peninha, fazendo o uu. Então, a reação é bem interessante e atrai. A gente percebe que eles olham, de fato, com mais interesse. E esse mito aqui, Fábio, que está representado, conta um pouquinho dele pra gente. Tá. Esse mito aqui, ele representa muito o que é o Caingang. Porque a etnia Caingang, o grupo, os indígenas Caingang, eles se dividem em dois clãs, que é o Kamé e Kairu. Por quê? Porque na visão deles, eles enxergam o mundo como se fosse tudo dividido em duas metades, relacionado ao sol, metade sol e lua. E o Kamé representa essa metade sol, e o Kairu representa essa metade lua. E eles expressam isso na pintura corporal que eles usam. Tá. Se vocês repararem aqui os traços, o Kamé sempre vai ter listras. Não é? E o Kairu com círculos. E um clã só pode casar com alguém do outro clã, por exemplo. E através desses clãs, Kamé e Kairu, que foram os primeiros Caingang que surgiram na religião Caingang, por assim dizer. E esse mito expressa isso, que eles foram os primeiros que surgiram, o Kamé e Kairu. E a partir deles, eles começaram a criar os animais. E a gente vê isso nessa ilustração. E eles enxergam o mundo dessa forma. Tudo o que tem na natureza, os animais que são representados por listras, ou animais diurnos, por exemplo, pertencem ao clã Universo Kamé. E os animais, que é o sol. E os que têm círculos, representam, ou que são noturnos, representam o clã Kairu, que é a lua. Nesse vídeo, você aprendeu um pouco sobre povos indígenas que vivem no Brasil na atualidade. Mas esse conhecimento nos traz luz, informações sobre povos que viveram no Brasil há muito tempo atrás. Nós não podemos fazer, assim, uma ligação direta do tipo Ah, o povo vive assim hoje e na antiguidade as pessoas viviam da mesma forma. Não é dessa forma que é feito. Mas nós temos algumas informações, alguns indícios. Outra coisa que é importante destacar para você é que nem sempre a arqueologia está trabalhando com o passado muito distante. Em alguns momentos, nós trabalhamos com sítios arqueológicos que têm relação direta com povos que ainda existem no presente. E essas informações são muito importantes e essa ligação com os povos guaraní, com os kaigang e com outros povos indígenas que ainda vivem no Brasil são muitas nações, muitas línguas, mesmo sendo de dois troncos linguísticos fortes. Mas são mais de 300 línguas faladas no Brasil ainda na atualidade. No passado, quando os portugueses chegaram, eram mais de mil línguas, muitas delas se extinguiram. Hoje existem povos que têm só uma ou duas pessoas falantes de algumas línguas e esses estudos todos são muito importantes para nós da arqueologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado de entender essa relação das ilustrações com o público, com o museu, com as pessoas, que foi uma das coisas que a gente tentou passar aqui. E se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações de vídeo. E até a próxima!